Parece a perda do rio Parece a duplicação da 232 Tá bom que é fácil Vai botar o cabo do guarda-chuva não Você vai encarnar sem querer O cabo acerva sem querer Ah, é Tá acabando a testa Padrinho Tupi Ficou vermelho O galo ficou com a pista vermelha Ficou vermelha Não, levanta Parece aquele galo Gogó de sonho Pra saber se tá com mal de galinha Ficou vermelho Ficou vermelho Ficou vermelho Ficou vermelho Ficou vermelho Maravilh follow zz... Ficou vermelho Ficou vermelho Ficou vermelho É Tem umas bacanas aqui nela dele, parece que ele cortou com o cartelho e botou os pés dentro. Olha essa medonha. Não é toda velha daquela que sai com seis horas e comenta um perfume bem doce, ela vai pela camada. Pegou um burjão de gás para você não faça isso em casa. Se você for levar a sua avó com oitenta e nove anos, não faça isso, entendeu? É, tem um burjão vazio, que esse está cheio. Só para ativar, assim para dar o pão, para atiçar o santo, só para abrir mais a venta. Ele está aumentando. Tá, eu estou vendo. Esse é um burjão de gás, quando sabe ele explode. Chama! Chama! Está pronto aí? Deixa eu botar um burjão de gás no chão. Claro! É bom! É melhor que o burjão. Perfeito! Gente, por isso que a gente está junto. E ela está mais uma vez aqui com nós. A pressão da outra vez também, tudo graças a Deus. Vamos ver aqui também da minha potência. Então, o que vamos fazer agora é do sangue ou é da venta? É da venta. É da venta. Aqui ninguém tem nariz. A gente tem venta. Quem tem nariz é Gisele Pinho. Sangue, aí tem nariz. A gente é venta mesmo. Tem um negócio desse aqui com o nariz. Tem uma venta. 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 A venta não é tema. E ele fecha o sonho. E a venta fecha também. E ela abriu a boca e ela leva um talho no dedo. Maravilha. Ele fecha, né? Tu vê que a cara dele passa aqueles cabos de brinca. Fala para o pessoal de casa aqui que a gente está fazendo os exames toda semana, né? Big Boga Brasil. Toda semana eu tenho Big Boga Brasil. Às vezes duas vezes por semana. Graças a Deus negativo. E o muralha está fazendo aqui para dar o gás. Usando para dar o gás. Que é com o bujão, entendeu? Dá logo aquecimento aqui, né? É só para abrir mais a venta. Pronto. Segura aqui, Boró. Virota ali e pronto. Vai. Ficou com a sua cabeça. Aí caiu. Essa coisa é normal. Você não gosta de mim não por isso. Isso é pior, isso é pior. Isso é pior, moço. Fala até outro buraco É doido, menino, vai Nossa senhora, isso não tava difícil Eu tinha marlapá dentro, mas tava tão rápido Cutuca um pouco mais Que você cutucou um pouco Eu tinha marlapá dentro, mas tava muito rápido Fala alguma coisa pra gente, vai Ah, meu Deus Tem tamanho safado E mole Quem inventou essa coisa